Parabéns destas bolas e grandes cantinhos e muito atenciosos amados Deus me estuda a bênção do Senhor Amém, por favor de Deus Se você pudesse contemplar o que tem guardado Talvez fale mais um instante e recolhada Como eu ergo você já foi, saca um pedaço Tudo o que faz na palavra e sempre espalho Eu não preciso de nada além de mim Não dependo de sua vida e história de si Assumir a dor se o amado não tem E por causa da vitória eu passei em pé Se eu não gostar e sempre tornou lido do céu Não mais esquecer que começas no campo da fé Eu não preciso de nada e sempre Eu não preciso de nada e sempre Então, eu quero больше da sua vida e santo Eu não consigo de nada e sempre Eu não preciso de nada e sempre Sim. E o personagem da vitória, eu não sei o velho, seu nome está escrito, e o personagem da vitória, eu não sei o velho, o personagem do céu, e o personagem do pior é o seu velho, o seu nome está escrito no livro de vocês. Já mais esquecei com essas lua na vela Solou-te, jovem, descobriu-tei na hora de ir lá No lugar da tempestade, brilho e solvado A sua noite vira-te e eu não quero agir Destrua-te, jovem, assinou-te e sangra as costas Pra você pisar e espagá-lo Já mais esquecei com essas lua na vela Vou cumprir, vou fazer Inferno, descobri, vou mostrar pra você No lugar da tempestade, não quero agir Te levanto e te faço vencer Sou a voz de nada a ver Onde todo o poder Vou cumprir, vou fazer, vou viver Onde, vou mostrar pra você Eu não quero agir, eu não quero agir Eu não quero agir Música 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 Música